Preste atenção no Nilmari, confira as propostas do PT. Quem compara, com certeza, escolhe o melhor. Por que esperar mais quatro anos para colocar uma nova estrela no peito? Está no ar o programa da coligação Nilmari e o governador. Hoje eu quero falar com você, eleitor de Lula. As pesquisas mostram que o povo brasileiro quer mudança. O Brasil inteiro quer Lula, presidente. E você tem razão. É com Lula e José Lencardi vice que vamos ter mais empregos e mais renda. Vamos realmente combater a violência. A gente tem falado muito que o Brasil precisa crescer. Crescer para gerar emprego. Crescer para combater a violência. Porque no momento em que o Brasil estiver crescendo, gerando oportunidades de trabalho para as pessoas, nós teremos dias melhores. E isto é Nilmari e Miranda em Minas e Lula para presidente da República. Tenho compromisso de Lula para fazermos juntos a mudança que precisamos. Para o Brasil mudar, é preciso que Minas mude também. Nós somos o coração do Brasil. O coração que precisa funcionar muito bem para sairmos dessa dependência econômica, para renegociar a dívida do nosso Estado, para voltarmos a crescer com justiça social em todas as regiões. Nos últimos anos, o governo federal do PSDB perseguiu e prejudicou nosso Estado. Agora vai ser diferente. É importante que o PT e as nossas coligações vençam em Minas e no Brasil. Vote consciente. Lula vai ser um bom presidente e Minas vai ser bem governado. Isso eu garanto. Para Minas mudar junto com o Brasil, nós precisamos eleger Nilmari o governador. Nilmari é um deputado sério, querido e respeitado por todos. É honesto e trabalhador. Em períodos eleitorais, é fácil falar de união. Tem candidato que consegue mesmo unir as elites econômicas, políticas, as oligarquias mais atrasadas, aqueles que não querem a emancipação econômica, social, cultural do povo de Minas e do Brasil. Nilmari, nós do PT queremos aliança com o povo, com todos os homens e mulheres de bem, de boa vontade. Nilmari é a garantia da aliança com o povo em Minas Gerais. Agradeça a Tião que conduz a boiada do Páscoa ao Grotão Quitéria que colhe miséria quando não chove no chão Pereira que grita na feira o valor do pregão Se é corpo, viola, apega, folia e canção Amar o Brasil é fazer do sertão a capital Termina agora o programa da coligação Nilmari-Governador